Olá, boa noite. Voltamos agora com as notícias do governo federal nesta quinta-feira. O presidente Michel Temer participa neste momento no Supremo Tribunal Federal da posse do ministro Dias Toffoli na presidência do STF. Participam também os presidentes da Câmara e do Senado. A cerimônia iniciou com o hino nacional interpretado por crianças e adolescentes do coral ecumênico Infanto Juvenil Boa Vontade. Dias Toffoli será o mais jovem integrante a presidir a corte desde o Império. Toffoli comandará o Judiciário e também o Conselho Nacional de Justiça nos próximos dois anos. Ele foi eleito em agosto para a presidência do Supremo juntamente com o ministro Luiz Fux no cargo de vice-presidente. E para proteger a nossa saúde, vacinar é fundamental. Em todo o país, mais de 10 milhões de crianças de 1 a 5 anos de idade foram imunizadas contra a pólio e o sarampo durante a campanha nacional do Ministério da Saúde que termina amanhã. Marta é avó de Nicolas, de um ano e quatro meses. Mesmo com a caderneta de vacinação em dia, ela trouxe o menino logo cedo ao posto de saúde para receber imunização contra a poliomielite e o sarampo. A gente tem que vacinar para ele não ficar doente, para não dar trabalho para a gente mais tarde. Então, acho que a vacina é importante. Assim como Nicolas, em todo o país, mais de 10 milhões de crianças de 1 a 5 anos de idade foram vacinadas contra a pólio e o sarampo. Mas faltando apenas um dia para o fim da campanha, alguns municípios não conseguiram cumprir a meta do Ministério da Saúde de vacinar pelo menos 95% do público-alvo. É o caso do Distrito Federal, que vacinou pouco mais de 85% dessas crianças. 11 estados atingiram a meta do Ministério da Saúde de vacinar pelo menos 95% do público-alvo para as duas vacinas. Em todo o país, a cobertura da vacinação contra o sarampo está em 94,7% e da poliomielite, 93,6%. Mas cerca de 770 mil crianças ainda precisam ser imunizadas. Alguns estados e alguns municípios tiveram a disponibilidade de ampliar o horário de vacinação até 21 horas e, logicamente, a gente obteve um resultado muito satisfatório nessas últimas semanas. E a tentativa é de que realmente a gente ofereça condições para que as pessoas possam procurar os centros de vacinação e levar suas crianças. E mesmo após o término da campanha nacional de vacinação, as vacinas contra a poliomielite e o sarampo vão estar disponíveis em todos os postos e unidades básicas de saúde de todo o país. Estamos com os estoques plenos de insumos e de vacinas. Então, quem buscar vai ter esse acesso à vacina. Inclusive, as salas estão bem tranquilas ultimamente, porque todo aquele tumulto que foi no início da campanha, quando teve toda aquela mídia, o chamado da população, isso não está correndo mais. Então, as salas estão bem tranquilas. Então, quem quiser vir ainda pode vir vacinar. Se a gente não vacinar, de repente pode ter algum problema. E a culpa é de quem? Da gente que não vacinou. Pois é. E como nós vimos aí na reportagem, apesar da campanha estar terminando, as vacinas vão continuar a serem oferecidas gratuitamente nos postos de saúde de todo o país. Então, para quem não vacinou, ainda é tempo de vacinar. E o Brasil está ajudando o mundo a dar um passo importante na preservação das baleias. Foi decidido hoje que a caça a esses animais continua proibida. Quem tem mais informações sobre esse assunto é o repórter João Pedro Neto. A Comissão Internacional da Baleia está reunida nessa semana em Santa Catarina com representantes de mais de 70 países para discutir medidas de proteção desses animais em todo o planeta. E nessa quinta-feira, durante as discussões, o grupo aprovou a Declaração de Florianópolis, que reforça a proibição da caça comercial em nível global. Sobre esse assunto, eu converso agora com o ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte. Ministro, o que representa a aprovação dessa declaração aqui no Brasil? Uma vitória histórica em um momento importante, em um cenário de mudanças climáticas e de muita pressão ainda sobre as baleias. E no Brasil, o nosso país reafirma a sua liderança e o seu protagonismo ao articular, apresentando uma proposta de uma carta que traz para essa Comissão Internacional um papel mais conservacionista de proteção às baleias, de ampliação dessa proteção, ao contrário de outros que estavam propondo a volta e o retorno da caça das baleias. E no Brasil, o país que ampliou o seu mar territorial e sua costa em unidade de conservação, saltando nesses dois últimos anos de 1,6% para 26%, é um gesto que o Brasil faz para a proteção não só das baleias, dos cetáceos, mas das espécies que habitam o nosso litoral. Também foi votada uma proposta de criação do Santuário de Baleias do Atlântico Sul, um território para a proteção desses animais entre a costa da América do Sul e a costa africana, mas não teve votos suficientes, é isso? Nós tivemos a maioria dos votos, tivemos mais de 60% dos países acompanhando, votando sobre a liderança do Brasil para a criação do Santuário, que é uma proposta antiga, histórica do Brasil e o Brasil vai continuar defendendo essa proposta, porque nós entendemos que essa região em que estamos propondo a criação desse Santuário é um grande berçário para as baleias, por mais de 50 espécies de cetáceos se reproduzem nessa região e o Brasil vai continuar nessa luta. Que outras posições o Brasil tem aí com relação a questões relacionadas justamente à proteção e preservação das baleias? Olha, nós lançamos nesse encontro internacional uma campanha em relação às chamadas redes fantasmas. São redes espalhadas por todos os oceanos, resto de material de pesca que tem causado muito acidentes, mas também uma campanha contra o lixo no mar, sobretudo o plástico, que também tem causado muitos acidentes. De tal forma que o Brasil assume uma liderança, um protagonismo importante por aquilo que já vem fazendo no seu território, aqui dentro do país, no seu litoral, em favor das baleias, em favor da sua biodiversidade, mas agora dá uma lição para o mundo. Esse encontro marca historicamente as posições dessa comissão internacional como uma comissão que está pronta, firme e decidida a não permitir que a caça comercial volte a acontecer com as nossas baleias. Muito obrigado, ministro, pelas informações, pelos esclarecimentos. A Comissão Internacional da Baleia tem reuniões plenárias a cada dois anos e é o único fórum global reconhecido pela Organização das Nações Unidas para definir estratégias e medidas de conservação desses animais em todo o planeta. De Brasília, João Pedro Neto. E a gente fala agora sobre a evolução na geração de empregos no país. Vamos ver os dados aqui na tela. Nos primeiros seis meses deste ano, o Brasil criou mais de 321 mil vagas. Dos oito setores da economia, sete tiveram saldo positivo no primeiro semestre. O que teve melhor desempenho foi o setor de serviços, que chegou ao final de junho com mais de 279 mil postos, novas vagas. Somente o comércio fechou o semestre com saldo negativo. Foram quase 95 mil demissões. Uma outra avaliação mostra que houve melhora na geração de empregos para pessoas de todas as idades, com destaque para os trabalhadores de 25 a 29 anos e também os trabalhadores de 30 a 39 anos. Esses dados estão no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho. E por falar em trabalho, começou hoje o pagamento do abono salarial ano-base 2017 para trabalhadores da iniciativa privada nascidos em setembro e para servidores públicos com final de inscrição 2. Este é o terceiro lote de liberação do benefício. Ao todo, serão pagos mais de 18 bilhões de reais. Tem direito ao abono salarial ano-base 2017, quem estava inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos e trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias no ano de 2017. Mais informações no site do Ministério do Trabalho. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens e suas dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9359-5084. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí